A televisão e o videogame são as babás eletrônicas de milhares de crianças e adolescentes. Vivemos em uma atualidade em que os pais e mãos estão com muitas dificuldades em criar seus filhos. Estão com dificuldades em colocar regras e limites em suas crianças. E eu tenho recebido no consultório esses pais que se queixam de que trabalham muito e não conseguem estar presentes na vida de seus filhos. Só que a gente está vivendo uma atualidade em que a televisão e o videogame são as babás eletrônicas de milhares de crianças e adolescentes. E isso vem tornando um alto índice de dependência tecnológica. Os pais ainda dizem a mim e os filhos até ficam mais calmos e quietos quando estão na frente de suas telas, de seus jogos, das redes sociais. Mas o que eu venho percebendo é que a gente está perdendo uma grande e excelente oportunidade de criar conexões com nossos filhos. E essas crianças, elas estão se afastando cada vez mais do mundo real e se isolando no mundo virtual. E a reflexão de hoje é que a qualidade do tempo que você dedica a seu filho é muito mais importante do que a quantidade que você dispõe para ele.